Existem muitas maneiras de perceber e sentir o mundo, mas para a filosofia, certamente, a mais segura delas é o conhecimento. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, vocabulário filosófico hoje com um conceito que precisava aparecer aqui para completar aquele conceito que a gente já trabalhou, chamado DOXA. Então, hoje, a gente vai terminar aquele assunto com o conceito de episteme. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer para você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente, você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que está aqui na descrição do vídeo. A primeira coisa que vocês precisam saber, que eu já disse aqui na abertura do vídeo, é que a palavra episteme em filosofia, ela funciona muito em par com uma outra palavra, um outro conceito, que é o de DOXA. Você não viu esse vídeo ainda? Está aqui em cima nos cards, porque eles se complementam. O que é essa complementação ou essa oposição, na verdade? DOXA é, então, a opinião. Por oposição, a episteme se coloca como o saber, o conhecimento, a ciência. Tanto é que na filosofia tem uma área chamada epistemologia, que nada mais é do que o estudo ou o discurso sobre a própria ciência ou sobre o próprio conhecimento. Atenção que aqui em filosofia, a episteme sempre se posicionou, ou pelo menos de maneira clássica, como aquele caminho mais seguro para se encontrar a verdade. E falando em caminho, a primeira abordagem que eu quero fazer com vocês aqui hoje é em relação ao Parmênides. Vocês vão se lembrar lá no vídeo da DOXA, que o Parmênides falava que uma deusa ou uma figura divina o encaminhou por uma senda que se bifurcava, o caminho da DOXA, que também tinha suas duas divisões. E, por outro lado, eu fiquei de completar aqui dizendo que é o caminho da sabedoria, ou, nesse caso, o caminho da verdade, que é aquele que faltava eu falar. Então, para Parmênides, existe o caminho da DOXA e o caminho da episteme. Esse é o único caminho possível para se encontrar a verdade, o caminho do conhecimento puro e verdadeiro. Esse conhecimento puro e verdadeiro, para Parmênides, ele não passa de maneira nenhuma pelas sensações. Ele é um pensamento puramente racional, puramente lógico. É através da razão que nós conhecemos o ser que é e não pode não ser, e também o não ser que não é e não pode ser de maneira alguma. Eu já expliquei essa frase um pouco confusa também aqui nesse vídeo. Já Platão, outro filósofo importantíssimo aqui na teoria do conhecimento, ou na epistemologia, você já entendeu o que significa, vai ter uma visão um pouco mais direcionada para esse conceito. A gente não pode deixar de dizer também que até ele escrever A República, que é o livro mais importante, ou pelo menos o mais conhecido de Platão, ele tinha a visão de que episteme, na verdade, era uma espécie de tecné, ou de uma técnica, a maneira correta de se fazer alguma coisa. Uma habilidade que alguém tinha de fazer. Só que, por outro lado, quando ele constrói ali aquela temática da república, ou pelo menos do entendimento de como funcionaria um estado mais próximo da perfeição, quando ele escreve A República, ele coloca a episteme como um estágio a ser alcançado após o abandono da doxa. Você também já viu, ou se não viu vai ver lá no vídeo da doxa, que existem dois níveis abaixo, dois níveis inferiores de doxa. Quando o ser humano, quando está ali dentro da caverna, ele percebe que precisa conhecer, se esforçar para conhecer a verdade, e por isso ele empreende um caminho de dialética, então ele acaba, então, por sair da caverna, e nesse movimento, então, é o caminho da episteme. Ele encontra a verdade. Na República, então, a episteme passa a ser o caminho verdadeiro e racional, e até, de certa forma, científico, não uma ciência da natureza, mas uma ciência da lógica, uma ciência da dialética, que leva o ser humano, então, a abandonar as mentiras e as sombras desse mundo para se encontrar com a verdade. Da mesma forma que lá no mundo das sombras tinham dois tipos de doxas, aqui também existem dois tipos de episteme, ou, pelo menos, uma episteme que prepara o caminho para a outra. O primeiro contato do ser humano com a verdade, com a luz, no momento em que ele sai da caverna, é o conhecimento da dianóia. O que significa isso? Isso é a razão dedutiva, que trabalha com objetos mais matemáticos, geométricos, portanto, é capaz de abstrair e não mais pensar a partir da materialidade, e também um conhecimento um pouco mais discursivo, lógico. O grau mais avançado e elevado de conhecimento, que é o mais perto do sol, que seria, nesse caso, a ideia de bem, a maior clareza que se possa alcançar, é o entendimento, ou a noesis. Essa é a filosofia, o exercício do filosofar. Uma intuição intelectual que lida com formas e ou ideias, que é a palavra que ele escolhe para essas formas universais que pré-existem às coisas materiais. Bom, é Aristóteles, como vocês sabem, que vai voltar esse grau de conhecimento para o mundo físico, dizendo que a verdade está na materialidade, ela precisa ser descoberta também pela episteme. Essa episteme, inclusive, ela é capaz de reconhecer a verdade nas coisas, óbvio que com um método, óbvio que com critérios bem estabelecidos. Assim, o próprio Aristóteles vai reconhecer que é preciso estabelecer parâmetros muito direcionados para essa materialidade, a fim de construir uma ciência que seja aplicada a cada coisa. Por exemplo, existe uma ciência paramatemática, uma ciência física, uma ciência metafísica, uma ciência política e assim por diante. Toda a história da filosofia desde então, passando, inclusive, pelos helenistas, atravessando certamente a Idade Média com Tomás de Aquino, chegando na modernidade com Descartes, com Kant e com Hegel, vai elevar essa noção de conhecimento, dando outros nomes a eles. Mas sempre está ali embutido a noção de que a episteme é o caminho seguro para se conhecer a verdade. Existem vários críticos no caminho, como, por exemplo, o Hilme vai se posicionar dizendo que essa verdade é uma verdade provisória, o Nietzsche vai dizer que ela é fictícia, existe uma verdade baseada no interesse capitalista, como, por exemplo, o próprio Marx disse. Mas o que é interessante é que sempre reinou a noção de episteme. Só que o Foucault, ele chega para dar um outro sentido a essa palavra. Mesmo quem até então criticava a noção de episteme, usava para essa palavra o mesmo sentido. Foucault muda tudo e ele põe o seguinte. A episteme é um conjunto de relações discursivas discursivas que podem unir os seres humanos em determinada época. E isso inclui práticas discursivas, figuras epistemológicas e até, eventualmente, sistemas formalizados. O que ele quer dizer com isso? Que a episteme é um conjunto de significados e significantes que se propõe para a manutenção da cultura e também para a manutenção do biopoder e, em outras palavras, para o adestramento dos corpos e para a docilização dos indivíduos. O que torna, de fato, a episteme uma coisa que não é universal, percebe? Ela só é um mecanismo, ela é um instrumento de poder. Espero que vocês tenham gostado, mas não precisa desligar o vídeo ainda porque eu quero agradecer a sua companhia até aqui, mas, principalmente, esses nomes que estão aqui, que são os nossos filosofrentes. Esses que estão aparecendo, mas também aqueles outros que preferiram ficar em anonimato. Falta muito pouco para a gente chegar à nossa primeira meta lá no apoia.se barra filosofares. A nossa primeira meta falta menos de 20 reais. Se você quer ajudar a gente a bater essa meta, é só você clicar aqui nessa estrelinha e fazer parte desse grupo exclusivo aqui de apoiadores e também receber várias recompensas exclusivas. Continua aqui no canal com outros vídeos que estão aparecendo aqui também. A gente se vê numa próxima. Tchau!